Gente, vamos falando agora sobre os números da Covid. A gente vai ao vivo agora com a Tati Simon, porque o número de mortes provocadas pela Covid-19 em Três Lagoas apresentou uma redução, sabe de quantos por cento, gente? De 85% nos últimos quatro meses. A Tati Simon tem as informações pra gente sobre essa ótima notícia. Tati, bom dia. Pois é, Ana, números que nos devolvem aos poucos, né, o sentimento de esperança nessa luta contra a Covid. Olha só, dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam queda, tanto na quantidade de óbitos, quanto na quantidade de contaminados pelo coronavírus no período ali, entre os meses de abril até o mês de julho. Os especialistas em saúde pública afirmam que os números traduzem o que já era esperado pela categoria, imunidade adquirida com a vacinação. Vamos colocar na tela uma arte que preparamos pra ilustrar melhor os números de mortes e também de infectados na pandemia no período de abril a julho deste ano. De acordo com o levantamento, foram 150 mortes em abril deste ano, o pior mês da pandemia em 2021 no município. A partir de maio, a quantidade de óbitos reduziu consideravelmente. Foram 80 em maio, 70 em junho e 22 em julho. O número de casos apresentou queda de 69%. Foram 1.650 em abril, 1.100 em maio. Depois, em junho, foram 820 casos e 520 no mês de julho. Ana, nós também separamos um trechinho do que a coordenadora do setor de imunizações diz a respeito desses números. Vamos acompanhar. Isso nos coloca com mais de 50% da nossa população imunizada, população elegível pra vacinação. Então, a gente vem seguindo realmente na vacinação e a gente percebe que os números da doença, da internação, principalmente do óbito por covid no município, têm diminuído. Quando a gente olha os números, nós vacinamos 26% da população geral e 36% da população elegível pra vacinação. Então, isso vem refletindo na queda dos números entre as lagoas. Ana, tem também uma fala do secretário estadual de saúde, o senhor Geraldo Rezende, que comenta a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Mais de 80% da nossa população vacinável, ou seja, os adultos após os 18 anos já vacinados no Mato Grosso do Sul. Já estamos chegando a quase 46% dos adultos com as duas doses, ou a dose única. E queremos atingir até o final desse mês mais de 90% da nossa população com a primeira dose e mais de 60% com a segunda dose, fazendo com que nós possamos adquirir até o final do mês, se Deus quiser, e Deus está nos ajudando, adquirir a chamada imunidade de rebanho. Ana, ainda falando em vacinação, a secretária de saúde aqui de nossa cidade, a senhora Elaine Fúrio, reforçou recentemente em uma live a importância em receber a vacina, seja ela de qual fabricante for, e que isso, não tem que ter essa escolha de vacinação, porque quanto mais você escolhe, quanto mais você atrasa, isso atrapalha a cadeia de cobertura vacinal. Vamos ver juntos esse trecho também. Muitas pessoas acabam querendo escolher a vacina que elas vão tomar. Então, quando elas ficam sabendo, por exemplo, olha, hoje está sendo feita X vacina, elas vão. E a gente vê isso, assim, claramente, porque a gente vacina muita gente fora dessa faixa etária de 31 anos. A gente vacina muito idoso ainda hoje, a gente vacina ainda muitas pessoas que já foram contempladas nos grupos prioritários. Então, isso daí acaba dando uma atrasadinha mesmo. E hoje a gente viu, assim, né, várias vezes, pessoas chegam, na hora que elas vão tomar a vacina, elas simplesmente, elas rasgam a ficha e elas saem da fila. Meu Deus! Então, isso para a gente que está ali querendo vacinar o máximo possível, né, de pessoas, isso para a gente é muito triste. E isso tem acontecido muito e acaba atrapalhando tanto o nosso processo de vacinação como também a vacinação como um todo. Então, está aí, Ana, falas de autoridades em saúde pública, né, pessoas que são referências no assunto, que estão sempre à frente desde o início da pandemia. E eu encerro a minha participação aqui no RCN Notícias com os dados do vacinômetro. 81% do público vacinável, quem é o público vacinável? Pessoas com mais de 18 anos, moradores aqui em Três Lagoas, já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Ainda falando sobre esse público vacinável, pessoas com mais de 18 anos de idade, 36% deles estão 100% imunizados, ou seja, já receberam as duas doses da vacina ou receberam a vacina da Janssen, que é administrada em dose única e já dá completa imunização para essa pessoa. Os números são otimistas, a gente enxerga que a cada 10 moradores, três deles estão completamente imunizados. Se a gente for olhar, então, números de uma dose a cada 10, oito moradores receberam pelo menos uma dose, aos poucos nós vamos caminhando para um cenário mais favorável da pandemia da Covid-19 aqui em Três Lagoas. As informações são essas, eu volto com você aos estúdios.